O show prosperou tanto em 2019 que arranjou um barco pra gente agora em 2020! Música Ok, prepara, ação! Música Música Venham que venham, vocês agora vão conhecer o Big Super! Eu não gostei de perder! Ok, ação, solta o som! Música Música Vocês estão arrasando, isso aí, vambora! Música Beleza, vamos lá meninas, em posição! Ok, prepara! Música Chama, chama ela que ela vem! Música Vai, 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 vai! Música 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 Música